E ainda falando sobre a UERN, com esse retorno das aulas presenciais, foi inserido também um programa de testagem para estudantes, servidores e professores que estejam com sintomas gripais. O objetivo, claro, é diminuir as chances de entrar pessoas doentes nas dependências da Universidade. Além da exigência do uso de máscaras e da apresentação do comprovante de vacina, a Universidade passou a disponibilizar testes do tipo SUAB para estudantes, professores e servidores a partir desta segunda. O aluno pode realizar o agendamento por site. Servidores, alunos que tiverem sintomas de Covid, sintomas gripais, podem procurar a Progep ou a Prae para marcar o seu teste que está sendo realizado lá na Faculdade de Medicina, pelos nossos técnicos, um teste de SUAB rápido, seguro, para que a gente possa manter a Universidade a salvo da Covid-19. O serviço também já pode ser procurado pelos estudantes. Além disso, a imunização também estará disponível. Nós já estamos com o formulário na UERN.br disponível. O aluno coloca lá os sintomas que está sentindo, quantos dias. Essas prorreitorias farão a triagem e farão o encaminhamento desse aluno a esse serviço. Nos campos avançados, nós fizemos parceria com os municípios e esses alunos também serão direcionados à testagem em Patu, em Pau dos Ferros, em Natal, em Caicó, em Assu. Então, esse serviço estende também a toda a Universidade, que é uma preocupação dos nossos gestores levar esse serviço e esse retorno seguro a todos. O campo central da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da UERN, está novamente cheio de gente. Além disso, seguindo os protocolos voltados à proteção contra a Covid-19, entre eles o uso da máscara e também o respeito ao distanciamento social dentro das salas de aula. Em Mossoró, o serviço será realizado na Fax, em Assu, no Centro Clínico Covid, na Avenida Senador João Câmara, em Caicó, na UBS Irmã Crescência, no bairro Paulo VI, em Natal, na Unidade de Saúde da Família Potengi, em Patu, no anexo do Hospital Municipal e em Pau dos Ferros, no Centro para Enfrentamento à Covid.